A privatização da TAP deve avançar já antes deste verão. Em Conselho de Ministros foi aprovada a realização de duas avaliações independentes à companhia aérea. Ainda é cedo para determinar a data específica para a privatização da TAP, mas a expectativa é que antes do verão o Conselho de Ministros consiga aprovar o decreto de lei. Esta quinta-feira, no Conselho de Ministros, Fernando Medina avançou que o arranque deverá ser antes de julho, depois de ter anunciado a aprovação de duas avaliações independentes à companhia aérea. É um passo importante, o passo da avaliação independente por parte de duas entidades independentes que possam fazer o processo de avaliação da companhia. Fica também mandatado o Ministério das Finanças à contratação dos recursos necessários para a condução do processo tendente à definição da privatização da TAP, naturalmente depois da avaliação e do pronunciamento em Conselho de Ministros a quando do decreto de lei será daqui a alguns meses. João Galamba garantiu que já há interessados na transportadora e deixou de lado a hipótese de todas as polémicas à volta da companhia afetarem a valorização da empresa. É público que houve um market sounding e, portanto, estamos a avaliar. Há interessados, sim. A TAP é uma grande companhia e, como disse na intervenção original, já era uma grande companhia pela sua dimensão puramente aeronáutica. No contexto da transição energética, isso representa um potencial de valorização acrescida. Portugal tem, de facto, um grande potencial em toda esta área e esse potencial está também relacionado com o setor da aviação. Também o Ministro das Finanças sublinhou o valor intrínseco da TAP e lembrou que os resultados positivos obtidos em 2022 podem fazer a diferença. Quanto ao inquérito que decorre sobre a indenização de Alexandra Reis, esta quarta-feira o Governo fez chegar à Comissão um conjunto de documentos confidenciais que Fernando Medina considerou como um ato de defesa do interesse público. A TAP é um ato de defesa do interesse público.